Eu, eu fiz isso! Ok, é isso. Você já começou a fazer o controle de ferro. Sim. Você já está se sentindo agora. Eu vou te ensinar a verdade. Se você se preparar, você vai para o meu lado. Por favor, não me diga. Ok, Sr. Piccolo! Piccolo! Eu não sei se você vai comer, mas... Piccolo e a sua mão? Caraca, ele foi igual super bem, velho! O que é que passa? Piccolo é um pouco mais gentil. Se você quiser, não é? Eu não sei como é, Boku. Eu... eu posso... eu posso ganhar. Ok. Eu quero lutar contra o Vegeta. Eu quero lutar contra o Vegeta. Ah, sim. Não é um ventão. O que é que eu vou fazer? E aí, move! Que isso, Piglo? Você está maluco? Hum, eu fico em uma criança, não? Venha, eu fico em uma criança. Não, não, não! Vou rio, que vocês não podem se juntar para a criança. Não! Vou voltar para a criança, não, não. Um, um, um... Tenho que cair. Um, dois anos então. Aí não, só vamos para a criança. sai rapaz, eita, bora Gohan, bora Gohan, 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 Gohan tá jogando demais, Gohan tá jogando demais, não conheço essa, eita, Alexa falou sozinha ali, louco, cara, será que estamos chegando perto do Vegeta já, eita, Pikkolo-san, você estava lutando com o pai dele, certo? Não está acabando de acabar com a guerra. Se derrubar o Saiyajin, o próximo é o seu pai. Mas... o pai disse que o Pikkolo-san se tornou muito ruim. Não... Eu também acho que... A minha mãe e a minha irmã já falaram, mas... Não diga nada, não diga nada. Não diga nada, não diga nada. Não diga nada, não diga nada. Sim, sim. Pikkolo está virando o pai agora. Virando o pai. A minha mãe é uma pessoa que fez isso. Não diga nada. 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 Oh! Ah! 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 É ótimo, Sönkok! Eu estou com você! Não sei, mas... Ah, ele está ensinando a Genkidama. Ele está ensinando a Genkidama. Algum tempo se passou, e o treinamento em anos igual com o Piccolo, da Terra, prosseguiu. Ah, ah! Não tem tempo de休ir. 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 Se não for, não se for, não se for, não se for mais forte. E também, além de um Saiyajin. Eu... eu sei, mas... Se você não tem tempo de休ir, vá! Uabá! Uabá! Não tem tempo de休ir. Não tem tempo de休ir. Não tem tempo de休ir. Se na verdade, vai ficar com volta. O Piccolo não tem problema. Eu não vou morrer. E assim eu sou, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Sim, sim. Então, você vai voltar para casa. Eu... Eu... Eu vou procurar o que eu quero comer. Eu vou procurar. Eu não vou morrer. O Piccolo sabe que ele vai correr do Piccolo? Como é que é? O seu médico é feito. Se não me matou, eu vou morrer. Eu não vou morrer. O meu. Eu quero não me pergunto. Ué! É incrível! Cara, e agora? O que a gente vai ter que fazer? E agora, velho? Vamos pra casa do Goku Olha o Gohanzinho fugindo, rapaz, não tem vergonha na cara O Gohan fugindo, rapaz, não tem vergonha na cara Nossa, outro mapa, velho, isso que é massa nesse jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um forte atrapalho! Um forte atrapalho! Um forte atrapalho! Um forte atrapalho! Prisa porque você matou o Kuru mph O que? Você tem visto em algum lugar... O que? Será que ele é o filho do seu filho? Sim, eu sou o Zon Gohan, mas você conhece o pai? É, sim, eu tenho certeza que eu tenho que fazer uma vida juntos! É... Eu sou o Pooharu do seu filho do seu filho. Eu não conheço nada. É aquele filho do seu filho. É, sim... Mas, você está ouvindo o seu filho do Yamcha? Hum? Não, eu não entendi. Claro que eu entendi, não é? E... Por que você está aqui? Sim, eu não vou! O Yamcha, eu estou procurando uma refeição para o Yamcha. Aqui tem os melhores ingredientes. E eu estou procurando um pouco de dinheiro. Por isso, eu vou voltar para o seu filho do seu filho. Eu quero fazer um pouco mais de dinheiro, mas... Ah... O Yamcha... O Yamcha já entrou. O Yamcha, o Yamcha, eu quero fazer o que me faça? Uaaaaah... Deixe! Vá! Nossa, é verdade, mas passou a gente vai enfrentar uma rinca de Cyberman, né? Vá! 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 É o último! Ah... Eu não sei se você tem um cara ruim. Eu não sei se você tem um cara ruim. Eu não sei se você tem um cara ruim. Obrigado, Gohan! Por isso, é muito bom. Vamos lá, Gohan! Assim como um pai de Yasugawa Koku. Agora, Yamcha, você é um cara ruim. Mas vai ser louco, depois do Freeza vem Androids, depois de Androids, Cells, depois de Cells, Majinbus. E aí temos o fim de Dragon Ball Z. Cells, a risa é tão resplandecente. Ou podia lançar, tipo, Dragon Ball Super, Kakaroto, porque aí dá pra não jogar a torneia do poder, tá ligado? Uns bagulho mais louco. Essa menina é louca. Quando ela vem, ela... Então, rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje de Dragon Ball Z Kakaroto. Espero que tenham gostado. Estamos aqui na nossa missão com o pequeno Gohan. Beleza? Não esquece de deixar o like. Se você for novo, se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. E falou!